Música Campinas, 244 anos Quero parabenizar Campinas, que com muito orgulho, uma cidade que me recebeu de braços abertos em 1974 E tenho a grata satisfação de participar dos 244 anos da nossa cidade Uma cidade linda, maravilhosa, acolhedora e que tem trazido tantas alegrias para os povos que aqui nascem E também para aqueles que chegam aqui de outros rincões desse país Então eu quero aqui mais uma vez parabenizar a nossa acolhedora Campinas pelos 244 anos